Tantantantantantantantan Gravar mais um vídeo, vamos produzir, porque essa semana ainda a gente tem que lançar um vídeo no canal hé. Tem muito conteúdo aqui. Deixa eu só responder alguns comentários aqui antes de iniciar essa gravação. Se você ligar todos estes roteadores que tem aí junto, criaria uma rede Wi-Fi universal, É, eu acho que dá certo E depois desse comentário eu pensei Por que não pegar todos os meus roteadores e interligá-los? Tem roteadores aqui das principais marcas Essas são as caixas Vamos lá então começar essa configuração Vou ter alguns desafios, eu vou comentar tudo com vocês E vamos em busca dessa rede Wi-Fi universal Galera, então só para vocês entenderem Ali atrás daquela mesa tem uma ONT Que é o equipamento do meu provedor Chega a fibra ótica nela O Wi-Fi dela está desativado Sai um cabo de rede dela E vai entrar ali no meu primeiro roteador Por enquanto está o AX3000 da Xiaomi É um baita roteador Ainda vai ter vídeo no canal sobre ele Está com excelente custo-benefício Vou até deixar link de alguns roteadores aí na descrição Mas eu devo tirar ele dali Eu devo colocar primeiro o AX6 Que hoje é o roteador que tem melhores especificações aqui Já até testei outros melhores Mas eu tive que devolver para as marcas E aí já comecei a fazer alguns testes E a meta agora é configurar todos esses caras aqui Conectei os cabos de rede e as fontes Para ficar mais organizado E aqui estão as caixas que vocês viram aí no início E assim como o AX3000 tem muitos roteadores aqui ainda Que eu não fiz vídeo de análise no canal Esses vídeos ainda vão sair, viu? É isso, vamos lá configurar Então aqui eu vou fazer o seguinte O meu Redmi AX6 será o roteador principal É ele que vai controlar os IPs da rede Ele será o Gateway O único que estará configurado como roteador mesmo vai ser ele O restante, como é o caso aqui desse AX3000 da Xiaomi Eu venho aqui, eu vou alterar o nome de rede dele Olha só, a ideia é fazer isso aqui Colocar Wi-Fi 1, 2, 3, 4 A nossa senha é essa Teste muito louco 789 Então minha rede principal é a Jarvis AX6, Wi-Fi 2 vai ser o AX3000 Wi-Fi 3, o AX3 Eu venho aqui, já alterei nome de rede E já alterei também a senha Eu venho aqui na parte de LAN Altero o IP dele da LAN Então ele vai ficar 31.2 Eu preciso seguir o padrão do meu primeiro Que é o 31.1 E agora eu venho aqui e desativo o DHCP O servidor DHCP desse roteadorzinho aqui E aí eu vou pegar um cabinho de rede Ligar em uma porta LAN Do meu AX6 E conectar também em uma porta LAN Do meu AX3000 Dessa forma o AX3000 e todos os outros roteadores Eles vão trabalhar como se fosse um switch na rede Vou ligando LAN com LAN E o AX6 vai mandando IP pra galera Eu realmente não sei se lá no último roteador A gente vai conseguir internet Ou que velocidade vai chegar lá né Mas uma coisa é certa Pelo menos um provedor de internet aqui da cidade A cidade será acionado Porque com esse monte de rede Wi-Fi Sendo emitido aqui agora A partir de agora Isso deve causar alguma interferência Nas redes Wi-Fi dos vizinhos aqui do prédio E bora lá continuar essas configurações Então além do desafio de ter que configurar Todos esses roteadores aqui O outro desafio também É a energia pra todos esses roteadores Até que tem bastante tomada por aqui Mas nós temos a limitação dos cabos também né Galera dia seguinte Estou aqui ainda configurando os roteadores Ontem eu demorei um pouco pra montar a estratégia desse vídeo Como que eu iria fazer E também configurando né Estou no meu sétimo roteador ainda Falta esse e apenas mais um Pra sair dos roteadores AX E só pra vocês entenderem A magnitude disso aqui Os roteadores eles emitem sinais de rádio frequência Certo? Que são ondas eletromagnéticas É claro que são ondas que não são prejudiciais A saúde E aí Ontem eu publiquei Essa foto aqui ó Lá no meu Instagram Inclusive se você não me segue Acompanha aí as outras redes sociais Cara Eu ri muito com os comentários Queria até agradecer a galera que tá sempre junto lá Acompanhando o nosso trabalho mais de perto Foi um comentário mais engraçado do que o outro Falaram que eu tava criando aqui o laboratório de Chernobyl Que pra entrar aqui Tinha que usar capacete de papel alumínio Que ligando todos aqui ia fritar um ovo aqui na sala Perguntando se era assim que criava o VPN Cara Hilário Então antes de finalizar esse vídeo Deixa aqui nos comentários O que você acha que vai acontecer na hora que eu ligar tudo aqui viu E assim tá dando muito trabalho Mas eu tô curtindo muito fazer isso Então se puder fortalecer com aquele like aí Se inscrever no canal também se você ainda não é inscrito Pra não perder as novidades que eu mando aqui toda semana E pode ter certeza que vai ter mais ideia maluca assim no canal Bora lá continuar Porque é provável que eu vou ficar aqui o dia inteiro configurando roteadores Galera Já estou aqui ó No meu décimo terceiro roteador Pra vocês que estão se perguntando Como eu estou fazendo com os canais Nas configurações do Wi-Fi Eu simplesmente estou deixando tudo automático Eu vou deixar os roteadores mesmos gerenciarem isso Acho que eles vão ficar meio doidos né E a meta é congestionar até os canais em 5 GHz Será que é possível? Vamos buscar isso hein Então ó Não esquece de compartilhar esse vídeo Depois que você assistir Vamos bugar a internet dos vizinhos Só por alguns minutos Bom galera Já configurei todos os meus roteadores com portas Giga Agora chegamos nos kits mesh Estou aqui com o Deco M3 E eu tenho outros kits com até 3 roteadores E a ideia é deixá-los como bridge Vamos ver se vai dar certo Eu tenho alguns também com portas fast Mas eu vou deixar pro final Galera chegou o momento Terceiro dia de produção desse vídeo Hoje é sábado São exatamente 20 horas e 43 minutos Vamos lá Pra vocês terem uma ideia De como ficou ó Então a ideia foi colocar Wi-Fi 1, 2, 3, 4 Ok até O Wi-Fi 25 Aqui está a listagem Então como eu falei lá no início Deixei apenas o AX6 Como o gateway da rede É ele que é o roteador Que está distribuindo os IPs No restante de tudo Eu fui desativando O servidor DHCP dos roteadores E deixando os IPs assim ó O meu primeiro principal é o Jarvis Ok AX6 Que é o 1 Depois ficou 31.2, 3 Até o 29 Então ou seja Eu configurei Vou ligar 29 roteadores O trigésimo É a ONT O equipamento do meu provedor Que está colado aqui atrás da mesa Mas como vocês podem ver O cabo de rede está vindo Chegando aqui na UAN do AX6 E por que Max? Que deu apenas 25 redes Wi-Fi Porque nós tivemos também Sistemas Mesh Então temos aí o KitCover103 Que ele vai replicar Um único SSID E o MW5C também Que vai replicar Um único nome de rede Eu até poderia ativar As redes Wi-Fi de convidados Alguns roteadores Permitem criar 5 Ou até mais redes Eu preferi não fazer isso Mas o legal dessa configuração aqui É que eu estando conectado Aqui no meu AX6 Pelo PC mesmo Eu consigo acessar As configurações De qualquer um desses aqui Porque estão todos ó No mesmo range de IP Na mesma faixa de IP Que o meu principal Está controlando Então atualmente Para vocês terem uma ideia Como estão aqui As nossas redes Wi-Fi Tem algumas poucas Aqui no prédio Tá vendo? Daqui a pouco Eu mostro melhor para vocês Então último detalhe Antes de ligar A fibra chega na UNT Que é até o modelo da Huawei Que está colado ali atrás Vem pelo cabo de rede Aqui na porta UAN Do AX6 Da Redmi Xiaomi Passa pelo AX3000 Da Xiaomi também Ah galera E detalhe ó Todos os primeiros roteadores Eu liguei com o CAT6 A ideia É buscar a melhor qualidade Principalmente na borda Aqui da rede Se você quiser comprar Um bom cabo de rede Eu vou deixar o link aí Na descrição Acessa aí E adquira o seu cabo Beleza? Depois do AX3000 Da Xiaomi Nós vamos ter O AX3 Quadro de Core Depois AX50 Da TP-Link AX1800 Da Xiaomi também O DIR 1860 Da D-Link Que ainda vai ter vídeo No canal Aí ali embaixo Nós temos Um AX também Da Griatec Aí chegamos No AX10 Da TP-Link E como vocês estão vendo Eu até queria organizar Esses cabos Mas não tem condição não Viu galera Aí aqui nós temos O DIR 3040 Da D-Link AC2100 Da Xiaomi AC23 Da Tenda Aí passa aqui na mesa Chega no C80 Da TP-Link AC59U Da ASUS WS5200 Da Huawei Vai ter vídeo também DIR 1360 Da D-Link Aí passa por esse 1200 AC Da ZTE Um rateador Em parceria com a Multilaser GWR 1200 AC Da Griatec Outro AC12G Da Mercosys Uma torrezinha Aí do Deco M3 Aí chegamos Aí Isso aqui foi a marcação Que eu fiz No cover 1103 Procurei dividir bem Aqui a questão da energia E a maioria Dos roteadores Estão ligados No filtro de linha Segurança Sempre em primeiro lugar Né galera Então os três kitzinhos Aí chegamos aqui No MW5C Da Tenda E desse primeiro nó Eu peguei o cabo de rede E ligamos aqui Em mais um nó Do MW5C Né O terceiro Aí aqui Eu vou parar Vou fazer um teste De velocidade Porque esse é meu último Roteador gigabit E aí eu vou ver O que eu vou conseguir De velocidade Depois desse teste Eu vou ligar Mais esses três roteadores Os dois aí Dá positivo E o C20 Dá TP-Link Ufa Partiu ligar isso Confesso pra vocês Que eu tô bem ansioso Nervoso Não sei o que vai acontecer Eu testei até o décimo roteador Cheguei a ligar E também Os kits mesh Eu fiz alguns testes Só pra ver se ia dar certo Deixando eles em bridge E agora É a hora da verdade Vamos lá Aqui em casa é assim Parei de tudo riscada Inclusive Tive que esperar O pessoal que sai de casa Porque senão Minhas pequenas Não ia deixar Eu fazer isso aqui não Bom Já liguei tudo Os roteadores estão iniciando E vamos dar uma olhada Aqui nessas redes Cara Olha isso Olha isso Velho Eu tô tão nervoso Que eu tô sentindo Até uma pressão Na minha cabeça Sei lá A galera aí Da teoria da conspiração Do 5G Uma hora dessa Eu ia ficar doida Aqui hein Com esse monte De ondas eletromagnéticas Por aí Mas beleza Ó Vamos pegar aqui também Um smartphone Só pra vocês Terem uma ideia Ó Olha isso E aproveitando Que eu tô conectado Aí no AX6 Vamos dar uma olhada Ó O bacana do Wi-Fi 6 É isso galera Mesmo diante De outros sinais De rádio frequência A tecnologia Permite trabalhar Muito a questão Da interferência 5Ghz Também tem Bastante canais Vamos testar aqui Estou via cabo Vamos testar então A velocidade Que tá chegando aqui Pra depois a gente Testar lá no final Olha só Batendo aí Mais do que 900Mb Essa é a velocidade Que eu tô conseguindo Do AX6 Via cabo Pro meu PC Ok Já deu pra vocês Verem a qualidade Agora Agora Vamos lá Pro notebook Mas cuidado Pra mim não chutar Um roteador desse Vamos ver O cabo já tá conectado Ó Saí de dentro do estúdio Parece que minha cabeça Deu até uma melhorada Vamos testar Tem uma conexão Agora é a hora De voltar A entender O que que tá acontecendo Bom galera Tive alguns contratempos Tive que voltar Fiz vários testes Analisei Percebi que alguns roteadores Não tinha segurado A configuração Aí tive que resetar Mas agora eu acho Que deu certo Eu ainda não testei velocidade Só vi que tinha chegado A internet lá no último roteador E a gente vai ver isso já já Eu só queria mostrar Uma outra coisa Aqui pra vocês Eu sei que eu tô enrolando Mas É por uma boa causa Ó Estou então Logado aqui No meu primeiro roteador Olha só que massa Vou colocar aqui Por exemplo 0.3 Olha aí Já caí no AX3 Vamos testar outro roteador 0.8 Olha aí Já caí no TP-Link No AX10 Ah não Eu quero ver o ponto Deixa eu ver aqui O IP 0.13 Que é esse da ASUS Olha só que bacana O legal de você colocar Na mesma faixa de IP E deixar apenas um Gerenciando É isso Então aqui Eu tenho acesso A todos os meus roteadores Na verdade Até o 19 Que foi o Mercosys AC12G O último roteador Antes dos kits Mesh A partir do 20 Então Infelizmente Eu não consigo Porque os kits Mesh Não me dão a opção De desativar O servidor DHCP Alguns até consegui Setar o IP Mas lá eu só consigo Deixar no modo Brinde E se liga só no horário 1 e 6 da manhã 10 do 10 Já é domingo Depois daquele problema Lá Voltei aqui Fiquei horas e horas Analisando Resolvendo Tive que sair Voltei E agora sim Eu acredito que eu resolvi Outra coisa que eu tive que fazer É setar um IP Aqui Eu coloquei um IP manual No notebook Então eu coloquei Por exemplo 31.44 Porque na hora Que eu conectava o cabo Eu via que ele não conseguia Obter IP Então pode ser por causa Desse tanto de roteador Foi um caminho Meio que cheio de obstáculos Para ele obter o IP Automaticamente Pegar o IP Do meu AX6 Do meu Gateway Que inclusive Algo que eu também Não mostrei aqui Que eu tive que fazer Foi isso aqui Coloquei ele para Distribuir IP A partir dos 50 Os IPs automáticos Então os meus roteadores Eu tenho IP Até o 29 E aí coloquei O notebook 44 Então não há risco De ter conflito Enfim O vídeo não é só entretenimento Também é aprendizado Vamos lá agora Olha só Já tem sinalzinho De internet aqui E como eu tinha dito Aquela hora Agora é a hora Da verdade Vamos lá Eita Olha aí Rapaz Conseguindo aí Mais do que 600 Caiu um pouco Vamos ver Quase 600 Mega de download Upload também Vai ficar nessa média É 608 Show de bola Vou fazer o seguinte Agora Vou colocar para Obter Endereço de IP Automaticamente Vou salvar Ok Vamos ver se vai identificar Ó Agora identificou Vamos testar de novo Tá vendo Tem uma certa dificuldade É não foi Realmente não vai Com IP automático Agora parece que já até caiu Vou fazer o seguinte agora Vou setar o mesmo IP Com o DNS Com o DNS diferente Vamos ver se vai mudar Alguma coisa Eu vou colocar Esse DNS Foi uma análise Que eu fiz Com o aplicativo Do Google É um vídeo Que eu estou devendo Devo fazer em breve Pronto Olha lá Temos internet Vamos testar Olha só o ping É aqui ficou melhor Ou não Não Já está caindo É Ficou um pouco inferior Ao DNS da Google Então já vou voltar Com o DNS que estava E a gente precisa Finalizar esse vídeo Ligando aqueles outros Três roteadores ali Esse é meu último gigabit Que é o MW5C Então só recapitulando Lá no meu primeiro roteador No Gateway Eu tinha conseguido 940 Se eu não me engano 930 Nessa faixa Tanto em download Quanto em upload E aí agora caiu Para 580 E 600 Então depois de passar Por 26 roteadores Nós chegamos a esse valor aqui Vamos ligar agora Os três Que aí vai interar 29 Lembrando Que o trigésimo É o equipamento Do meu provedor E aí o último teste Que eu já estava esquecendo De fazer É o teste no Wi-Fi Vamos nos conectar Aqui Primeiro A rede Wi-Fi 21 Que eu sei que é o cover O cover Ele está antes Do tenda MW5C Porque o tenda MW5C Eu sei que ele limita A minha velocidade De internet Em 300 MB Eu mostrei isso Na análise Que eu fiz dele E olha aí Não está querendo conectar não Ah, conectou Conectou Sem internet Infelizmente Não consegui Velocidade com ele Vamos tentar lá No meu guia Ver se eu consigo conectar Lá eu achei 6 Outro nível Conectou Tem internet Então mesmo Com esse monte De redes Wi-Fi Eu ainda estou conseguindo Essa velocidade Aqui com ele Impressionante Quase 500 MB Tem boca Com esses chineses Não né galera Então já que o 21 Não foi Vamos tentar o 20 Difícil é achar Aqui na lista Achei O 20 é o Deco M3 É galera Conecta não Muita interferência Vamos voltar lá no início Então Vamos tentar fazer funcionar É galera Funciona não Só o gueto Só o gueto aí mesmo Que quis funcionar Vamos tentar Aqui o segundo roteador Que é o AX3000 É conectado Sem internet É funciona não Só o Jarvis mesmo Que é o meu primeiro roteador É realmente Tentei conectar no Wi-Fi Também do MW5C Não funcionou Enfim Roteadores Fast Ligado Cabo conectado Nosso último roteador Doei o C20 Já consigo ver Que tem internet Vamos testar E só lembrando Que ele possui Portas Fast Então não vai passar Mais do que 100 MB É Não tá passando É nada né Vamos tentar Abrir alguma coisa É Não tá abrindo nada Vou fazer o seguinte Deixa eu testar Antes do C20 Já descobri o problema Infelizmente Na hora que sai do tenda E vai para o roteador positivo Não tá funcionando Não tá dando sequência Eu até acessei ele aqui As configurações Dele E vejam Que o IP Está correto Desabilitei O DHCP Mesmo assim Infelizmente Não funcionou Aí peguei o C20 Que tava no final Da fila Coloquei ele antes Do positivo E agora sim Nós temos internet E vamos testar Essa velocidade Vamos lá Espero que dê Uns 90 e poucos MB É isso aí É o máximo Que esse roteador suporta 94 Se tivesse um gigabit Ali com certeza Passaria mais E se eu tivesse Mais roteadores Aqui também Com certeza Eu conseguiria ligar E passaria mais velocidade Do que isso Última vez Vou tentar aqui Sou brasileiro Não desisto nunca Vou tentar aqui A rede sem fio Do C20 Desconectar o cabo Até agora Até agora tentando Tentando conectar E infelizmente Conectar Ah galera Eu acho que eu sei Por que Não tá funcionando Sem fio Cara Dá um desconto Que já é quase 2 da manhã Assim como eu setei IP aqui ó No cabo Eu tenho que setar aqui Também Senão não vai funcionar Como eu falei Dá um desconto aí Porque Já é 2 da manhã E eu tô bem cansado Vamos colocar aqui 43 43 Coloquei lá 44 né No outro Beleza Agora sim ó Agora deu sinal Vamos testar E olha só Que bacana hein 5 GHz Funcionando aí Mesma velocidade Mesma coisa Que eu consegui no cabo Tô conseguindo agora Sem fio Show de bola Upload caiu um pouco Agora Será que a gente consegue Conectar na rede De 2.4 GHz Porque ainda em 5 GHz A gente tem muitos canais Vamos tentar aqui ó Em 2.4 Agora é a hora da verdade Bom Conectou Olha isso Pessoal Vamos colocar um vídeo aqui No melhor canal do YouTube Vamos colocar em 4K É Olha só Rodando em 4K Na rede 2.4 GHz Do C20 Que é um roteador fast Rodando liso aí Liso, liso Vamos pular aqui Então eu consigo ligar sim Muitos roteadores Vamos pegar então Wi-Fi 20 Provavelmente é o Deco M3 Se eu não me engano Conectado Vamos testar a velocidade Vou parar o vídeo né Olha só Ping deu 5 E velocidade Até que bacana hein Mais de 200 MB E eu quebrando a cabeça aqui Aquela hora Negócio não funcionava Achando que era interferência Mas na verdade Eu não tinha acertado o IP Aí cabeção aí É mas upload Olha aí Muito baixo hein Vou me conectar lá no estúdio de novo Wi-Fi 5 Que é o AX1800 da Xiaomi Mesma distância que eu tô do AX6 Praticamente É claro que caiu bastante Mas ainda assim tá funcionando né Upload caiu mais Ok galera Testes realizados Foi isso que aconteceu Ligando esse monte de roteadores O importante é que funcionou Até a Alexa tá funcionando Quer ver ó Alexa Desligue a sala Então é isso galera Missão concluída Não esquece de deixar aquele like Se você realmente tiver gostado desse vídeo E se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E tá chegando agora E pra ser sincero Eu acho que ninguém nunca fez isso aqui no YouTube E ligar esse monte de roteador doméstico Deu trabalho Mas valeu a pena Então se puder compartilhar também Vai ajudar muito o canal E assim você me incentiva a trazer mais vídeos como esse E se tiver mais ideias malucas aí Deixa nos comentários também E me fala o que você achou desses testes Se você achou que não ia funcionar Ou se ia E o resultado foi maior do que você esperava Deixa aí a sua opinião E no mais É isso que eu tinha pra hoje Já vou encerrar por aqui Porque eu tenho muito roteador pra guardar Muito cabo pra organizar E eu devo anunciar alguns roteadores desse viu Não vão ser todos Mas alguns eu vou colocar lá na lojinha No perfil do Instagram que eu criei Lojinha Max Dicas Segue lá Assim também como as minhas outras redes sociais E lembra de conferir todos os links na descrição Inclusive pra comprar um bom cabo de rede Caso você queira ver mais vídeos sobre roteadores É só clicar aqui embaixo Ou aqui em cima pra conferir o último vídeo do canal Eu sou o Max E essa foi mais uma dica pra vocês E aí E aí E aí E aí